Nesta cena, o Tom Barbio olha docemente para um cartaz, a ver sabe o é. Os recados de um cigarro, o amor, uma dor, as horas, sempre passadas, as horas, as horas, as horas. As cegadas, as flores, as feridas, os bons anjos, os conceitos, os servidores, tudo e todos, do outro lado do cigarro, e as flores do jardim fabricadas. A paisagem dele aqui. Se vir a correr, caí, numa escalada rumo a você, e o cão vazio, a erros e a marca. Está aqui, não, sem lugar, sem nome, sem nada, sem homem. Você não é tudo, não é mentira, é lugar sem verdade, sem sentidos. Na porta para a loucura, não chegava, e assim prendeu o problema. A tarde passou a filhar palavras enganadoras, a cidade acorda-se. A velha louca fala sem parar. Filhos e filhos fugiram para a violência da sujidade, das ruas tristes e sem rumo. É tudo tão violente. O vizinho fugiu e enforcou-se na ajuda. Ao roubar a casa bêbada e ver a mulher a fazer com o outro. E o padre, feminita, não o quis enterrar. A sarjeta, que é merda, e a seguir uma oração. E vamos-te a desconegar. Perfeitório e brilho. E ninguém lhe vem dizer a Deus nesta madrugada. Vou sozinho no banho de traseiro, num meio de tanta gente. Quantas vezes me enjuei disto. Senti perto de mim esta mesma multidão. Mas hoje não está aqui ninguém. E eu sozinho, Nesta maldita observação. Nunca me aconselho nada. Não há brilho, nem gente, nem luz, nem chefe. Corpo só abandono. E mais um dia. E que aqui está tudo tão escuro, tão diferente. Na minha cabeça uma visão. Eu sozinho, maldita espera, da viagem. Má viagem, chove muito lá fora. Sem luz, tudo é irreal. E um dia esquecido. Na violência solitária. O cheiro da merda dos avionóis do seu filho. Um dos que me levam e comem e compram. Caralhos à escala. O comboio passa a alta velocidade e todos correm. As massas, as pessoas, o movimento. Acorda-se cedo, o dia, clim, 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 clim. E ninguém me vive. E o texto briga. A relá-lo imaginário. As viões. Quando acabou, o dia que meia assim a linha. Pôs-se o bispo ao José José. Acordar com as batidas de um homem. No vidro da janela do Ilédio. Que não me lembro de apanhar. No barco. Que não me lembro de entrar. Escondido através. Corri. Quero fugir. Vejo as gaivores. Pessoas e carnes. Coromandane. Castelo. Vejo o menino de ventos ornais. Os pudins. As molas. As pulgas. A pressa. E os ratos. A chamar. O espírito. Cada minuto. É faca da separação. como confiar na nossa vida à faca que nos gola o remédio está a encontrar um bálsamo que cicatrize para sempre essa condigida ferida que nos infringe as horas e os minutos desde que apareceu sobre a terra porque foi expulso do paraíso ou porque é um momento de evolução universal da vida o homem é um ser incompleto malnás fós louco de si mesmo pautado de paz e aí Não parto em funcionamento. Estou para você se preocupa. Eu não me esqueço. Você é uma family. Eu não conheço desafio. Eu não sou eu. Estástanda. Amém. Amém. Amém.